Salve, Pacholada! Tudo bem com vocês? Matheus Alpiaz por aqui e eu quero conversar rapidamente sobre este jogo. Vamos fazer uma análise tática desse jogo. Bahia 1, Grêmio 1, jogo de Ida, das quartas de final da Copa do Brasil. Se a gente pegar primeiro para analisar esse resultado, a primeira coisa que eu vou olhar é dizer não, beleza, batamos fora de casa. Pode ser, está tudo certo, mas eu preciso reconsiderar isso, porque tem problema aqui, sim. A gente precisa olhar para essa partida e ver que o Grêmio, desde a virada de chave que foi o Grenal, não jogava tão mal uma partida. Ah, mas Matheus perdeu para o Flamengo de 3x0. Perdeu jogando muita bola, porque não era para ter perdido aquela partida, isso eu já deixei bem claro, tá? Mas algumas coisas que eu preciso trazer de análise para vocês, muito rápidas, tá? Diferentemente do jogo contra o Bahia pelo Brasileiro, o Bahia veio postado diferente e o Bahia veio marcando de uma maneira muito diferente o Grêmio. Dessa vez, com três atacantes, Ademir pela direita, Kaique pela esquerda e o Everaldo centralizado, o Bahia botava muita pressão nesses três zagueiros. Isso impactou muito nesse jogo. Então, foi um fator, sim, necessitivo para a gente não ter tanto esse controle. E, óbvio, galera, é evidente que sem o Soares o Grêmio não rendeu. Mas o problema foi só sem o Soares? Não, porque o Grêmio já teve em outras partidas sem o Soares, por exemplo, contra o Atlético Paranaense e ganhou. E conseguiu desempenhar um futebol legal e conseguiu jogar bem. Então, por que que hoje deu errado? Porque o Bahia também soube marcar bem. E eu quero trazer um detalhe para vocês. Eu vou colocar bem aqui no cantinho, assim, ó. São 18 desarmes no Bahia, tá? 19 interceptações e... 18 clearances, que eles chamam, que é como um desarme limpo, assim, né? O tackle vem mais como um combate, assim, 18 vezes por combate. Em todos esses detalhes de roubada de bola, de inversão de bola, o Bahia vai muito mais. O Bahia entrou querendo no jogo de hoje. E o Grêmio não. O Grêmio sentiu muito. E eu... Isso eu não gostei do Grêmio. A postura do Grêmio não foi a correta, especialmente no primeiro tempo, nos 15 primeiros minutos no segundo tempo. Um outro componente que eu preciso trazer aqui, que é o seguinte, galera. O Renato, ele demora muito para mexer. E isso eu não gostei do Renato. Porque o Renato demora um certo tempo para olhar para a partida e dizer cara, o time não está jogando mais, eu preciso mexer. Cristaldo não estava bem. O Vídea Sante não estava meio Carbajo. Péssima partida no Carbajo, infelizmente, hoje. Reinaldo também não fez uma boa partida. E eu vou colocar aqui dois caras. Eu coloquei aqui o Reinaldo não fez. O Vídea Sante, cara, duas partidas... Eles viram de partidas excelentes. Toda uma crescente, mas hoje foi baixa. E com a baixa deles, o time inteiro baixou. Que interessante, né? São caras que, para mim, são fundamentais no esquema do Grêmio hoje. Mas realmente não conseguiram desempenhar um bom futebol, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando da questão do Campinho. Porque aqui, no Campinho, a gente consegue enxergar que o Bahia marca diferente. O Jônia Chaves é um lateral que é mais avançado. Então, muitas vezes, o Bahia criava um bloco na esquerda, onde pressionava muito o Grêmio naquele lado. Pressionava o João Pedro. Pressionava o Vini, que dos três zagueiros ali é o que está menos consistente. Isso a gente precisa dizer. Eu gosto do Vini, eu gosto do futebol do Vini. Mas a consistência ali não está equivalendo ao Bruno Alves jogando que vem bem. E ao Kahneman, que é o Kahneman. A gente não precisa nem citar, né? Mas esse lado esquerdo de ataque do Bahia pressiona muito o Grêmio. Cria uma superioridade numérica, né? Ou seja, naquele setor tem mais jogadores do Bahia que jogadores do Grêmio. Isso é um problema. Porque o Grêmio não sabe enfrentar, não soube sair disso. Então, muito o Bahia pressionou por ali. E o contra-ataque é todo pela esquerda, né? O Kaique passa para o fundo, para a passagem do Jônia, que bota para dentro da área. E para o Everaldo finalizar, né? E aí do ex, a Blicada não tem o que fazer. Mas, galera, novamente a gente tomou um gol contra-ataque. Novamente a gente tomou um gol de bola nas costas. Novamente tomamos um gol. Matheus, temos que acabar com os três zagueiros, certo? Errado. Não temos que acabar. Temos que ajustar os três zagueiros para as próximas partidas que vamos ter. E temos duas decisões fundamentais. Primeiro, contra o Botafogo domingo. E depois, o jogo de volta contra o Bahia na quarta-feira da Copa do Brasil. Então, são dois jogos fundamentais. Precisamos ajustar o time. Matheus, e se não tivermos o Soares, como que vai ser? Olha, até eu vou destrinchar isso em outro vídeo melhor. Mas, a primeira ideia que eu tenho é que o Grêmio vai precisar modificar um pouco o time. E trazer alguma outra peça de um ponta para ser uma... Não uma referência, mas alguém que seja mais agudo dentro da área. Faltou para o Grêmio, hoje, também o fato de ser mais agudo. O Vina não conseguia chegar dentro da área. Tu viu o Vidiacente não chegar dentro da área. O Vitello não agredia o Cristaldo. Coisa que aconteceu nos outros jogos, dos meias aparecer dentro da área, hoje não apareceu. E o Vina, como essa função de passo 9, não estava conseguindo jogar de costas. Ele precisa jogar de frente para o gol. E ele não estava conseguindo fazer isso. Então, foi onde, para mim, o Grêmio pecou muito nessa partida, galera. O Grêmio pecou realmente nessa partida. Mas, espero que a gente reverta isso contra o Botafogo. Tire essa distância para o Botafogo. Mas, principalmente, que a gente consolide. Cara, um a zerinho, para mim. Pode ser um jogo molorrendo de novo, mas que o Grêmio ganhe de um a zero. E a gente passe do Bahia e avance na Copa do Brasil. Porque, para mim, o impacto de hoje tem, sim, um espírito muito copeiro. Tem um impacto do time que era, sim, ganhar uma Copa do Brasil. Lutou até o último instante para não trazer um resultado ruim da Bahia. Porque, agora, ele é só de um a zero. Antes, tinha que fazer dois de diferença. Então, mudamos completamente a dinâmica. O que vocês acharam? Acho que vocês não gostaram também. Mas, deixe os comentários aqui embaixo. Lembrando sempre que esse vídeo é um apoio da KTO.com. Te registra lá com o promo-code PACHOLA em letras garrafais. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. É o Grêmio e não adiantar.